É, não menino Hum, isso é um bobo Oi Goku Games Salve, salve Goku Games Bora começar o seu, deixa o seu mega like Tá, nove Deixa eu ver, seis Bora partindo live Ai meu Deus Não, tô muito lagado Ué, tô lagado Ah, não, tô foké Obrigado Muito espaço Um tanto lazer Ai, 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 ai Toma E, toma I, sem bateria Ai, ai, não Oi Oi Eu, 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 eu... Sim, mami, faz essa coisa Ai, 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 ai. Injusto. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Hey, ai, 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 ai. currency. É bom. Nós vamos mandar o dano. É assim. Nós vamos ter aqui que mandar o dano. Que tá bom, Marcos, que eu mandar o dano. Tá bom. Vamos ainda salvar? É. 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 Custa-lhe. Ele não é bom? É bom. Ou está a Rosteema, ou está a... Outro lá. Ele não é bom? Fala, Matilde. É. 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 Ai, ai, ai. Ai. Tá aqui. Tá aqui. É. Tá aqui. Tem tudo encorturado nela. Toda coisa negra não tem carro central. Então, esse preto pode ser meu? Esse é o seu. O computador... Meto o fone tá bom. Ai, ai, ai. Quase fôs. Hum. 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 Ai, ai. É que? Hum. 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.